Eu quero a grana Caindo na conta, eu quero a grana Caindo na conta, caindo na conta Caindo na conta, caindo na conta SP faz frio, eu tô coberto de piranha SP faz frio, eu tô coberto de piranha Eu quero a grana Caindo na conta, caindo na conta Eu quero a grana Caindo na conta, caindo na conta Meu Paypal engordando Eu vou ficar mais rico esse ano Meu Paypal engordando Eu vou ficar mais rico esse ano Eu quero a grana Caindo na conta, caindo na conta Eu quero a grana Caindo na conta, caindo na conta SP faz frio, eu tô coberto de piranha SP faz frio, eu tô coberto de piranha Na Jovem Vida Louca Vida Louca Pitch Mas é que eu gosto de vadia Dessas que já cai de boca Jovem Vida Louca Pudei na casa dela, tava tocando Jovem Vida Louca Eu falei short e deixei gozar na sua boca Só vai sem camisinha O tempo eu curto, cê sabe que a vida é louca Não é com nós que a sua história vai ser outra Eu tô até caindo, a minha voz rouca Vem de boca Eu quero a grana Essa droga não é minha cama Essa shorty não me engana Eu quero a grana Tô mentindo na balada Saindo de cabeça branca Eu quero a grana Ela cheira cocaína Ela gosta da vergonha Sim, eu quero a grana Ela chega com essa amiga Amar ela que ganha fama Beat Ana A Juliana, Fernanda, Amanda Cota elas que trouxe a planta Eu não gosto dessas piranha Ei Hoje não vai ter baganha Gang, 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 gang Vou de taxi, cê sabe Tava morrendo De vontade Tava fumando Placa de rache Tava te olhando Com toda maldade Mas eu vou ter que te iludir Eu gosto de maconha Impossível, impossível de eu gostar de ti Eu gostar Gostar de ti Vou de taxi, cê sabe Tava morrendo De vontade Tava fumando Placa de rache Tava te olhando Com toda maldade Vou de taxi, cê sabe Tava morrendo De vontade Se um dia eu chorar Pode ser de saudade Eu só te peço Não perca a vontade Tava morrendo Tava morrendo Tava morrendo Traca morrendo Traca morrendo Viola